Os estrangeiros que visitarem a Coreia do Norte, a partir de hoje, terão mais possibilidades de acesso à internet. E por duas vias. Estão à disposição modems à venda no mercado local para aplicação direta em computadores portáteis. Mas também o podem fazer com telemóveis de geração recente com cartão SIM. Até agora o acesso à neta era muito limitado. Esta quarta-feira já foi visível a corrida dos turistas chineses às lojas que fornecem os equipamentos. A porta-voz da empresa que explora o serviço espera que esta abertura agrada muita gente. Hoje a Xeotecnical iniciou um serviço internet móvel. O menu oferece dois tipos de serviços. Um é para estrangeiros que podem usar os seus cartões SIM com os seus telefones celulares. Com o outro podem comprar um modem e usá-lo no seu computador portátil. Promete-se que o novo serviço não sofrerá qualquer tipo de censura. Mas persistem algumas restrições. Este acesso à rede está limitado aos estrangeiros de permanência curta. Tudo por razões de segurança. Mas não há dúvida que alguma coisa mudou na Coreia do Norte. Não há dúvida que alguma coisa mudou na Coreia do Norte. Não há dúvida que alguma coisa mudou na Coreia do Norte. Não há dúvida que alguma coisa mudou na Coreia do Norte.